Alô pessoal, estamos aqui com Paulinho Pachão, o rei do coladinho, estamos saindo aqui de Guarulhos e estamos com esse ônibus aqui, agora não estou em dúvida se alguém fez foi o nosso mascote 1 ou mascote 2 o mascote 1 é o nosso Moisés e o mascote 2 é o nosso Gabriel Iago um dos dois foi, estamos saindo aqui de Guarulhos e vamos direto para Bragança Paulista estamos aqui na região norte do sudeste, mas na região norte do sudeste vamos ver para onde eu vou aqui, para entrar ali à esquerda então é isso ai pessoal, vamos saindo aqui de Guarulhos, quero deixar um forte abraço a todos isso aqui é mais um pedido aqui do nosso canal Carlão Costa, todo dia três vídeos inéditos ai às vezes até quatro vídeos ai, dependendo do dia né, bora Paulinho Pachão top de linha, busão Paulinho Pachão top de linha vamos seguindo ai, vamos pegar Fernão Dias e vamos para Atibaia estamos aqui em Guarulhos que é minha terra, eu moro em Guarulhos aqui daqui a pouco vocês vão escutar passar um avião aqui que moro perto do aeroporto de Cumbica aqui em Guarulhos, aeroporto internacional de Guarulhos São Paulo né, na cidade de Guarulhos, em Cumbica ai, eu moro aqui, quase do ladinho então aqui em cima passa sempre uns uns danado ai, uns boing ai, abre o trem de pouso aqui então ai pessoal ai as praças ai, o cara faz praça mas não asfalta a rua, o prefeito aqui de Guarulhos, ta muito bom então, vambora, vamos pegar Fernão Dias que está ali em cima, na parte de cima lá, ta muito legal aqui, quando você vem aqui para Guarulhos, você dá uma olhadinha, é mais ou menos isso mesmo a estrada passa mais ou menos nessa direção ai, onde eu estou aqui, é mais ou menos ali ó, lado esquerdo ali ó a Fernão Dias passa, vai para Atibaia, Atibaia Bragança, é isso ai, vamos lá Seguindo em frente, é para vocês que estão aqui para se orientar, eu estou aqui né, fazendo o vídeo aqui indo direto para aquele lado ali, já é a Fernão Dias, aqui no jogo é tanto a direita Eita ferro, Paulinho Paixão, vambora, vambora, simulando ai pessoal, simulando, vamos para mais um show Lá em Bragança, Paulista, molho te chamar, isso ai, todo dia temos 3 vídeos ai nerd, vamos dar um abraço para o Gabriel, dá um abraço para o Serra da Cantareira aqui, vamos dar um abraço também para o nosso querido Moisés, o Jorge Pereira que faz as carretas, o Gabriel faz, o Moisés faz também, pessoal da Expresso Tavares, TTC Cargas, TTC Amigos, terceiro turno Cargas, terceiro turno Amigos, Paulinho Paixão, subindo aqui a Serra da Cantareira, indo ali pro lado de Bragança Paulista, legal, em top de linha, vambora. E eu vou aqui fora pra mostrar o ônibus, tem que vir aqui fora pra mostrar o ônibus, subindo aí o pessoal do Corpo de Bombeiros, já vai atender o chamado aí na Fernão aí, que sempre dá problema aí, Fernão Dias. Então vamos em frente, ali embaixo ali é o túnel da Mata Fria, opa, vamos lá. Então é isso aí pessoal, se inscreva no canal, quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Deixe marcadinho pra receber todas as postagens do canal Carlão Costa, que você recebe no seu celular aí. Só deixar ali marcado ali, ó, o começo ali do círculo. Tem ferramentas aí, ó, túnel da Mata Fria. Você recebe ferramentas, clicou, vai abrir uma vinha, você marca lá, receber todas as postagens do Carlão Costa. E aí não tem problema de você perder, né, o seu, ó, túnel da Mata Fria, bacana. Tira a foto aqui, túnel da Mata Fria, vamos tirar a foto, Paulinho Pachão. Serra da Cantareira, bacana. A Tibaia, a Tibaia está aí na frente. Pelo certo, no certo mesmo, seria, seria aqui embaixo, já seria a Mariporã. Uma cidade de Mariporã, logo na baixada da descida do túnel, seria a Mariporã. Mas como que os mapas eles vão diminuindo, né, porque senão não cabe tudo, né. Então já vai chegar a Tibaia, depois vão direto para a Bragança. Passar aqui no pedágio da Fernão, primeiro pedágio, saindo de São Paulo, saindo de São Paulo, vamos aqui dentro para passar no túnel aqui, no túnel não, no pedágio, passando no túnel, é isso aí, pessoal. Estamos aí, canal aqui, todo mundo, aqui à direita da Tibaia, terra do meu amigo Matheus. Um abraço para o Matheus e a família dele toda, gente boa, pra caramba. Saúde, tomara que essa saúde fique muito boa, viu. Gosto muito de ser, sabe muito de gente boa. Vamos lá, caramba, tem gente boa. Vamos embora, direto para Bragança Paulista, passando por Atibaia, vamos em frente. Paulinho Pachão. Paulinho Pachão, Belo Horizonte, Bragança Paulista, São José dos Campos, cai para a direita aqui, para pegar Adão Pedro, né, vamos pela Fernão, velho. Campinas, São José dos Rio Preto, pega ali, Adão Pedro, aí. Vamos pegar Castela, Inguera, ali, tá, tem lá. Vamos embora, seguindo em frente com Paulinho Pachão. Aê, bacana, bacana, top de linha. Deixa eu ver aqui, Bragança Paulista já está aí, vamos já entrando em Bragança Paulista, porque aqui é tudo bem reduzido. Pouso Alegre direto, Belo Horizonte, só siga em frente. Vamos cair aqui em Bragança Paulista. Vamos parando por aqui. Olha aí. Bragança, a esquerda. Vamos, Paulinho Pachão. Segura aí, Paulinho Pachão, vamos aí. Isso aí, pessoal. Temos aí mais de... Estamos com vídeos de bandas e cantores, uns 700 vídeos de bandas e cantores, mais ou menos. Vamos lá, Bragança Paulista, estamos chegando aí. Bragança Paulista tem a melhor linguiça. Os caras falam, eu tinha um time de Bragança, o Bragantino, né? Aí, vinha aí, o pessoal vinha fazer isso. Não, não, mais pra frente. Antigamente, vinha pra comer a linguiça de Bragança aqui, que aqui é uma linguiça muito boa. Vai aí, tio, vamos aí, vamos aí. Oi, meu Deus, pessoal aqui, é muito sossegado, vambora. Estamos atrasados pro show aqui do Paulinho Pachão. Isso aí, tá muito bonito o busão aqui. Aqui na parte de cima do busão. Opa, tem ninguém aqui, né? É aqui. O pessoal tá tudo lá pra frente. Estamos chegando, o pessoal já tá se arrumando pra descer. Simulando, hein, pessoal. Vamos arrumar um lugar pra nós pararmos. Oh, isso aí é uma lombada, mano? É uma avenida, é um piaduto. Isso daí. Temos aqui essa garagem aqui, que nós vamos parar por aqui. Essa garagem. Hoje nós temos hotel aqui nessa área aqui. Eu pelo menos não sei onde que é o hotel da Bragança aqui. E vamos ficar aqui pra aguardar o nosso pessoal da carreta. Vai chegar o pessoal da carreta aí. Vai montar o palco. Isso aí, Paulinho Pachão. Terminando a música, nós terminamos o vídeo. Mais um pedido aqui do canal, o Carlão Costa. Sempre atendendo os seus pedidos aí, com a maior boa vontade mesmo. Canal simples, humilde e dos amigos. Isso aí. Passando o helicóptero pra em cima. Ei, pessoal, já estamos trazendo. Já vieram buscar o Paulinho? Não, nós vamos de ônibus mesmo. Calma. O rei do coladinho. Isso daí. Falou, pessoal. Até a próxima. Fui.